Fala, fala meus amigos do aquarismo e da itiologia. Hoje eu estou começando esse vídeo aqui, mas antes de começar o vídeo, primeiramente eu vou apresentar meu nome é Bruno, para quem não me conhece, e quem puder me segue lá no meu Instagram, tem bastante conteúdo bom sobre animais marinhos, então peixes, tem muita de tudo, mas um pouco lá, me dá uma força lá no meu Instagram. E também quem puder me segue aqui no YouTube mesmo, por favor, me segue aí, eu estou precisando de uma força que vocês me sigam, e deixe os comentários aí que vocês estão achando os meus vídeos. Mas voltando a falar sobre hoje esse vídeo, já peço desculpa porque esse vídeo era para sair acho que duas semanas atrás, vou voltar um pouquinho antes, porque era um vídeo que é sobre o que um inscrito do canal mandou uma mensagem para mim, ele queria saber peixes para lagos de lona ou lagos de piscina, né? E é claro que eu acabei fazendo esse conteúdo para ele, aqui eu vou começar a falar para vocês, conteúdo, e também tem um outro vídeo que vai sair, que vai ser sobre o problema da baixa temperatura em aquário e em lagos, o que acontece com o peixe, tá bom? E também foi um outro inscrito que mandou uma mensagem lá, e eu dei uma olhada, eu acabei gostando, eu gosto quando vocês mandam mensagens, porque dá para entender se vocês estão gostando ou não, e eu fiquei feliz em receber as mensagens para agradecer os seus inscritos que mandou as mensagens para mim, tá bom? Mas um outro vídeo vai ser, logo quando acabar esse, eu vou fazer o outro vídeo em sequência, para tentar subir o mais próximo possível, esses vídeos, uma sequência do outro, claro que eu vou estar com a mesma roupa, então não se acurte, mas é só sequência, acabou um vídeo, acabou o outro, tá bom pessoal? Então voltando para cá, para esse exato momento desse vídeo, já estou com o meu noticinho aqui, ó, está tudo aqui já no meu noticinho, e vamos aqui começar, então, peixes para lagos, né, de lona ou lago de piscina. Eu separei, gente, dois grupos, na verdade, seria o ornamental e o jumbo. Lembrando que o ornamental, a gente já tem aí, logo de início, né, uma variedade boa até, de peixes ornamentais, que dá para deixar em lagos. Lembrando que o primeiro peixe que está na lista aqui seria as carpas, né, as famosas carpas. Lembrando que é um dos peixes, eu acho, que é o mais utilizado no mundo dos lagos, com as carpas ornamentais, então seria aquelas carpas cori, ou as carpas mais coloridas. Claro que o padrão da carpa, da carpa em si, não é toda colorida, isso daí foi modificação, de reprodução, e hoje em dia, elas dominam esse, assim, mercado de lagos, né, então elas são as dominantes nesse mercado. Lembrando que é um bom peixe porque ele aguenta uma faixa de temperatura muito grande, então por isso que é utilizado sempre carpas em lagos, porque ela aguenta desde 10 a 28 graus, e imagina você, é uma faixa grande, né, de temperatura que ela aguenta. O próximo peixe seria os quingos, né, os famosos quingos que também pertencem às famílias das carpas, que seria o Cyprinidae, né. Então, o que seria uma carpa reduzida? Quando a reprodução ela foi nascendo um pouco menor e se tornou-se o quing, né, que a gente conhece hoje. Também lembrando que é um ótimo peixe para se quingar em lagos um pouco menores, dá para se ter quingos em lagos também. Outra coisa, a vantagem do quing é que você tem uma variedade bem grande, de várias espécies de quingos diferentes. Então, por quem gosta, dá uma pesquisada que tem uma espécie mais bonita do que a outra. Outro peixe, que esse é um peixe pequeno, né, vão ser quatro peixes dessa lista aqui, são pequenininhos, bem pequenos mesmo, que são para lagos, vamos dizer, de 100 a 200 litros, um laginho pequeno, que você pode se possa criar, que são fáceis de se reproduzir em lagos, né, que seriam os famosos, né, poicelídeos, né. Então, seria o Platy, um deles seria o Platy, né, do poicelídeo. Uma temperatura de 18 a 28 graus. Eu gosto de falar de temperatura, porque como é lago, vai ficar externamente, fora da casa. Se tem o lago interno da sua casa, se já estiver, beleza, então você consegue deixar o meio de um pouquinho mais quente. Mas se for externo, tem que dar uma olhada a ver se a temperatura da região onde você mora pode influenciar ali na água. Ainda mais para quem mora na região sul do Brasil, tá bom? Então, pode ter uma influência. Outro peixe também, que seria do poicelídeo, seria a molinésia negra. Um peixe bem bonito, mas também na mesma faixa de temperatura, de 18 a 28, mas é um peixe bem bacana. Também que você reproduz fácil, 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 fácil. Outro agora aqui, esse aqui eu gostei, eu gosto dele, que é o famoso peixe espada, né. Lembrando que o peixe espada, nem todos tem um filamento maior ali na nadadeira. Nossa calda ali, não tem na nadadeira. Por quê? Quem tem um filamento, então imagina aqui, ó, tá aqui a nadadeira do peixe. Se ela tá juntinha, que nem tá aqui, ó, é uma fêmea. Tá redondinha, uma fêmea. Se ela é fechada e tem um risquinho a mais aqui, ó, puxado aqui, esse que tá puxado é o macho. Então, a gente consegue diferenciar o macho da fêmea pela calda. Então, você vê ali, ó, que ela tem um filamento maior na sua calda ali, tá bom? Na sua nadadeira, na verdade, né. Então, tá aí. Macho e a fêmea dá pra diferenciar e também se reproduz muito fácil. Outro peixe pode ser livre também, claro, né. Somos os libiches. E esse aí é libiches, tem uma variedade de índices. Porque eu já vi o pessoal fazer lago de libiches dentro de caixa de água. E, meu Deus do céu, é muito libiches, assim, que se reproduz um atrás do outro. E isso ali fica cheio de peixinho pra quem gosta. Uma coisa um pouco mais linhatura. Agora, lembrando que o libiches é de 17 a 28 graus. E agora, eu separei alguns peixes, eu acho que são dois peixes que eu separei, pra limpeza no sono. Lembrando que limpeza não é que ele vai comer fezes e outros peixes, mas sim restos de comida ou alga. Que seria quem? Na famosa raposa voadora, que é esse peixinho bonitinho que tá aparecendo pra vocês. Mas a temperatura é de 20 a 28 graus, com a temperatura mais elevada. E também temos aí, né, o comedor de alga chinês, né. Isso aqui já familiarizado, muita gente sabe, já viu esse peixe em outros vídeos, ou já viu em lojas. Comedor de alga chinês. Lembrando que é de 22 a 28 graus de temperatura. Já esses peixes, eu aconselho você a dar uma boa comida e ter bastante alga pra ele comer. Porque se ele não tiver, ele vai procurar a mucosa pros peixes. Então, se você tiver com carpa ou com king, ele pode grudar nesses peixes, tá bom? Então, fala meus amigos, interrompendo esse vídeo aí, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Na hora da edição, eu percebi que esse vídeo ficou muito longo. Então, eu acabei diminuindo ele. O vídeo que eu estou falando é esse daqui, dos peixes para lagos. Então, eu acabei deixando o primeiro vídeo como ornamental. E o segundo vídeo vai ser sobre os jungos. E assim vai ficar muito mais fácil e mais reduzido. É sério, eu fui editar o vídeo e eu até cansei de assistir o vídeo. De tão longo que ele ficou. Tá bom? Então, eu acabei dividindo ele em dois. Então, o vídeo vai ficando por aqui. E por favor, antes que acabe o vídeo, me segue aqui no YouTube. Deixa o like e compartilha com os amigos. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.